O paciente com o quadro de obstrução intestinal estava eliminando ascaris, tá? A gente fez um tração aqui e evidenciou um bolo de ascaris e aqui a gente vê em todo o intestino, tá? A gente fez a abertura e agora a gente começou a retirar, já tiramos mais ou menos uma 100, né? E aqui a gente tira o ponto que estava mais enovelado mesmo. Faz a retirada.